Dá pra torcer pela seleção nesse clima negativo, hein? Vai assistir aonde jogou. Vou assistir em casa, eu acho que vou estar em Porto Alegre, vou viajar na segunda de manhã. Acho que tem que torcer, acho que não é dar pra torcer. Os caras já nos roubaram tudo, entendeu? Os caras deram um golpe, roubaram o governo, o programa de governo, a CLT. Querem roubar a Previdência Pública, no sentido de nos tirar, né? Vão nos tirar a nossa brasilidade, a nossa paixão pelo Brasil. O futebol é fruto do povo brasileiro, né? Das quadrinhas de areia que existem, dos espaços de areia que existiam nos vazios urbanos, das periferias, né? Do sonho do pessoal se ver representado na camisa com única cor. Então, acho que a brasilidade é nossa. Deixar que eles nos roubem isso comigo, não.